O encontro dos pedetistas, de fato, foi comandado pelo deputado federal André Figueiredo, presidente estadual da sigla. Ciro falou pouco, só para dizer que o André comandaria a reunião em que eles discutiriam os números da pesquisa e a estratégia restante para a escolha definitiva do candidato e a data para o encerramento dessa discussão. Ficou acertado que o grande final será na reunião do diretório estadual do partido em Fortaleza, marcado já para o dia 18 próximo. A pesquisa Norte para a escolha do candidato está basicamente fundada entre as disputas de cada um dos quatro pedetistas com o deputado federal Capitão Wagner. Por isso, há clareza em relação a quatro cenários. Começando de baixo para cima, no cenário em que a disputa seja entre o capitão Wagner e o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia, Wagner venceria a disputa com uma vantagem de 42 pontos percentuais, pois teria 59 pontos contra 17 de dados a Evandro Leitão. Já no segundo quadro, sendo Mauro Filho o candidato a governador do PDT, Wagner ganharia com uma diferença de 32 pontos, pois o capitão teria 55 pontos percentuais contra 23 de Mauro e sendo a governadora Isola da Sela a candidata do PDT ao governo, Wagner venceria com uma diferença de 22 pontos, pois ele teria 52 pontos percentuais e ela 30 pontos percentuais. E, finalmente, se a disputa for entre Wagner e Roberto Cláudio, eles, tecnicamente, estão empatados, pois Wagner teria 44 pontos percentuais contra 40 pontos percentuais de Roberto Cláudio. Até a reunião do diretório estadual do PDT, no próximo dia 18, se Isolda não aceitar o resultado da pesquisa, o diretório decidirá qual o nome do partido que disputará a sucessão estadual com o líder da oposição, capitão Wagner. Não foram apresentados outros nomes de prováveis candidatos de oposição ao governo do Estado, porque entenderam as lideranças políticas governistas que só há um adversário na oposição a ser combatido, que é, no caso, o capitão Wagner.